Entrar em contato com a realidade, por mais dura que ela seja, me permite pensar o que eu preciso fazer diante dela. A esperança, então, não é só um sentimento, ela é uma ação. Ela nos coloca em movimento, nos coloca numa direção que nos permite pensar, bom, diante de dois fatos reais, é o que a gente chama de esperança com os pés no chão, e a esperança diante de uma realidade conhecida, diante da realidade que eu tenho, com os fatos apresentados, o que eu preciso fazer para, então, enfrentar essa realidade.